Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. O Centro de Pesquisa e Formação é uma unidade especializada do SESC, onde vocês podem encontrar seminários como esse, cursos, palestras, workshops, uma biblioteca especializada, salas para estudos, uma revista em nosso site, e uma programação bastante diversificada, que a gente convida vocês para acompanharem e estarem aqui presentes. Para nós é uma alegria muito grande tê-los aqui e um prazer poder realizar, junto com a Ubu, editora, e com o Brittany Consul, os seminários Argonautas do Pacífico Ocidental 100 anos. Um marco histórico muito importante, que para começar a gente recebe aqui a Florencia, agradecendo a ela. Florencia que é editora da Ubu e diretora editorial, né, Florencia? Muito obrigado pela parceria e sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bom seminário para nós. Obrigada, Gustavo. Bom, de novo, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. É uma emoção abrir esse seminário que celebra 100 anos dos Argonautas do Pacífico Ocidental, do Brunislau Malinowski, essa obra revolucionária e mítica da antropologia, cujos pilares ancoram firmemente a antropologia que se faz até hoje. Eu gostaria de agradecer enormemente ao SESC por ter acolhido o evento e, pessoalmente, a Áurea Vieira, Andréa Nogueira, Maurício Trindade, Heloísa Pisani, Rosana Catelli, Patrícia Dini e Gustavo Torresan, por todo o cuidado na organização e a equipe do CPF, sediando o debate e convidando os participantes. Eu agradeço também a parceria com o British Council, que apoia a tradição simultânea da mesa de amanhã, dia 11, com a presença da professora Marilyn Strattern. Eu falo aqui como diretora editorial da UBU, que relançou a obra Os Argonautas em 2018, e também como antropóloga com uma pesquisa de campo com rede de ciganos Calom no estado de São Paulo. Bem, eu queria começar fazendo uma homenagem à professora Eunice Ribeiro Durham, antropóloga, professora da USP, que atuou na elaboração do Sistema de Financiamento da Educação Pública Brasileira, o FUNDEF, e que nos deixou no último dia 19 de julho, aos 90 anos. Eunice foi estudiosa da obra do Malinowski e do estrutural funcionalismo inglês. Ela foi minha professora de Antropologia II em 1994, na USP, e ela é autora da longa apresentação aos Argonautas dessa edição, além de responsável pela revisão técnica da tradução publicada pela primeira vez na coleção Os Pensadores, em 1976. Bem, ao conceber esse seminário, que celebra os 100 anos dessa obra que simboliza a origem da etnografia, nos pareceu que a melhor maneira de honrá-la era mostrar o alcance e a relevância da sua influência até hoje. A etnografia tem se mostrado uma ferramenta única para captar a complexidade cultural contemporânea, não só das diversas situações de emergência das chamadas populações tradicionais, como a dinâmica de diferentes contextos da própria sociedade ocidental capitalista com o Estado. Antropólogas e antropólogos têm ocupado os campos mais variados, extraindo com seu treino de escuta, observação participante e sensibilidade analítica categorias fundamentais para nomear novos conceitos em circulação. É assim que, só para dar alguns exemplos dos livros que a gente está publicando na UBU, de autores brasileiros em atividade, a etnografia de Letícia Ferreira, por exemplo, no IML, forneceu um campo para reflexão sobre filosofia política, psicanálise e necropolítica do livro Governar os Mortos, do filósofo e psicanalista Fábio Franco, ou a etnografia da Isabela Calil, com eleitores de Bolsonaro, que identificou categorias nativas como cidadão de bem, e a pesquisa de Gabriel Feltran, que participa amanhã desse seminário, que ensejaram a reflexão do filósofo Rodrigo Nunes, no recém-lançado do Trans e Vertigem, ensaio sobre o bolsonarismo e o mundo em transição. A etnografia se prova um meio privilegiado de captar a dinâmica da invenção cultural em diversos contextos. Este evento começa agora, de manhã, com uma aula introdutória da professora Marisa Perano, que se volta especialmente para um público não especializado, apesar de que o público aqui também é de mestres e professores. Quisemos que essa aula ficasse disponível para professores que circulam aqui no Centro de Pesquisa e Formação e alunos de graduação, não só na área de Ciências Sociais, que poderão ter uma porta de entrada para a obra. Todo esse seminário ficará disponível online pelo portal do SESC depois que terminar. Em seguida, temos quatro mesas de pesquisadoras e pesquisadores que debatem suas etnografias. Hoje à tarde, às duas e meia, começamos com uma mesa voltada para o campo clássico da etnologia, os povos indígenas, com a conversa entre a Hanna Limuja, que falará dos sonhos Yanomami, e o José Miguel Olivar, ou Olívar, que vai abordar seu trabalho de campo com mulheres indígenas. O etnólogo e professor da USP, Renato Stuttmann, fará a mediação da mesa. Mais tarde, às quatro e meia, a mesa Etnografias Feministas aborda, com Carolina Parreira, a perspectiva dos estudos de gênero e sexualidade nas etnografias, e com a Ângela Figueiredo, uma discussão sobre epistemologia em etnografias feministas negras. A antropóloga e professora da USP, Silvana Nascimento, fará a mediação da mesa. Amanhã, dia 11, às dez e meia, a mesa voltada para as etnografias de campos centrais nas sociedades ocidentais, a ciência e o Estado. Estélio Marras preparou sua fala sobre etnografia no âmbito científico e no campo das relações multiespécies. E o Gabriel Feltran falará das suas pesquisas sobre violência e poder do Estado. A antropóloga e professora da Unicamp, Joana Cabral de Oliveira, fará a mediação da mesa. E para encerrar o evento, às duas e meia, teremos uma mesa especial, com a presença virtual da professora Merlin Stratton, herdeira de Malinowski, por ser ela também melanesista, e uma das maiores figuras da antropologia britânica e do mundo. Merlin conversará com a parecida Vilaça, com a mediação da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, acerca de suas próprias experiências de campo e sobre a relação com seus interlocutores. Aproveito para convidar vocês amanhã, depois do evento, para o lançamento do livro Sob os Tempos do Equinócio, do Eduardo Góes Neves, na livraria da Travessa em Pinheiros, às 19h. Vai ser, assim, uma maratona antropológica. Bem, a viagem da antropóloga é necessariamente uma viagem de ida e volta, uma vez que ela só se realiza inteiramente na etnografia, essa forma de escrita voltada para a sociedade de origem da pesquisadora. Mas ela é também, em outro sentido, uma viagem sem volta, na medida em que, uma vez experimentado um outro ponto de vista sobre o mundo, jamais se voltará ao lugar de origem, em que tudo o que era percebido como natural, dado, passa a ser compreendido como uma relação entre o que é dado e o que é construído culturalmente. Essa é uma das viagens que os argonautas nos convidam a fazer. Antes de apresentar a Marisa, eu queria só contar sobre essa edição. O Bu recuperou as imagens, junto do acervo do Malinowski, doado pela família para a London School of Economics, onde ele foi professor. O arquivo do Malinowski é aberto, é pesquisável pela internet, e ele tem catalogado todo o acervo de cartas, manuscritos, documentos e material fotográfico em alta resolução, o que nos permitiu fazer uma edição com imagens de excelente qualidade, que eu convido vocês a conhecer. A gente está com uma banquinha ali fora. Bom, então, a seguir, teremos a aula da professora Marisa Perano, que foi gravada essa semana e, na sequência, ela entrará ao vivo. Na verdade, ela está ao vivo para a gente abrir o debate. Marisa Perano é professora titular do Departamento de Antropologia e professora emérita da Universidade de Brasília, com PhD em Antropologia pela Universidade de Harvard. Autora, entre outros, de Uma Antropologia no Plural, a Favor da Etnografia, Rituais Ontem e Hoje, e a Teoria Vivida e outros ensaios de Antropologia, além do prefácio inédito para essa edição dos Argonautas da UBU. Bom, muito obrigada, então, e bom seminário. A famosa pesquisa de Mademarski nas Ilhas Trôbrea, na Melanésia, da qual resultou o livro que os centenários estamos comemorando, Argonautas do Pacífico Ocidental, foi precedida por outras investigações de campo. como os cientistas da Expedição Antropológica de Cambridge, no Estreito de Torres, por Franz Boas, na Ilha de Baffin, no Canadá, por Radcliffe Brown, nas Ilhas Andaman, assim como por Daisy Bates, contemporânea de Radcliffe Brown. Uma publicação recente, Etnógrafos Antes de Malianowski, apresentou um estudo sobre 12 etnógrafos amadores, incluindo mulheres e expertos indígenas, que fizeram pesquisa entre 1870 e 1922. Mas é Argonautas que representa a origem da etnografia no imaginário da antropologia. Se é o reconhecimento social que faz o mago, como Marcel Mouzzi defendeu, Malianowski desempenhou esse papel ao estabelecer as diretrizes da pesquisa de campo e da sua escrita no último século. Nesse período, Argonautas foi ora aplaudido, ora criticado, mas marcou a antropologia como um antes e um depois. Antes e depois de Argonautas. O reconhecimento de que a monografia alcançou enorme prestígio na antropologia pode ser constatado em inúmeras publicações recentes, próximo ao seu centenário, reunindo estudos, novas avaliações, debates e depoimentos. Malianowski tornou-se o revolucionário da antropologia como desejava e um herói mítico da disciplina. Para muitos, é como se a antropologia moderna tivesse começado nas ilhas Troubrien em 1914. O manuscrito de Argonautas ficou pronto em maio de 1921, um ano antes de sua publicação, mas foi recusado duas vezes. Primeiro, pela editora Macmillan, que considerou que o livro não teria apelo público. Depois, pela Cambridge University Press, que demandou uma contrapartida financeira considerável. O detalhe é que o manuscrito recusado por essas duas editoras tinha o nome Vekula, título enigmático na época e era de um autor praticamente desconhecido. Depois da frustração de ver o manuscrito rejeitado, Marinovski resolveu apresentar um título mais expressivo à editora Routledge, fazendo uso do termo Argonautas, e com um subtítulo detalhado sobre o empreendimento e a aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné-Milanésia. A partir de então, parece que Marinovski e os antropólogos em geral aprenderam que títulos importam. E vendem, porque continuamos a prática de fazer alusões poéticas ao batizar nossos trabalhos com um subtítulo que esclarece seu conteúdo. No Brasil, a tradução só foi publicada em 1976, mais de meio século depois do original. É possível que a demora tenha sido consequência da percepção de que se tratava de mera etnografia. Voltarei a esse tema na conclusão dessa apresentação. Aqui está Marinovski junto aos trobriandeses. Temos um segundo, de novo, Marinovski com os trobriandeses. E se, obviamente, as duas primeiras imagens parecem pousadas, e tudo indica que foram, uma terceira imagem do slide de Marinovski com Billy Hancock em 1918, mostra Marinovski mais à vontade. Billy Hancock, entre parentes, era um comerciante de pérolas e era a pessoa que tinha um equipamento fotográfico para utilizar na revelação das fotos. Bom, temos uma observação a fazer quando falamos de ergonautas. Como qualquer fenômeno histórico, é necessária certa cautela para evitar uma atitude presentista, isto é, aquela que julga o passado com nossos valores atuais. Aqui trata-se do contexto do colonialismo. Marinovski era crítico dos missionários e da empresa colonial da sua época, mas era também um homem do seu tempo. Por exemplo, ocasionalmente, usava termos hoje criticáveis, como primitivos e selvagens, comuns nas publicações de então e até nos títulos dos livros dele, e até mesmo nígras em textos particulares, como em cartas e no seu diário de campo. A questão continua a merecer reflexão. No ano passado, a Biblioteca da London School of Economics, guardiando o acervo de Marinovski, organizou um seminário para discutir a questão e decidiu que iria incluir os termos originais nos itens do repositório, com o objetivo de fornecer uma representação precisa da época em que os documentos foram criados. O mesmo procedimento foi adotado pela organizadora das cartas de Marinovski, a filha dele, Helena Wayne, que justificou que eliminar a palavra milha das cartas seria uma falsificação e uma distorção de um mundo que existiu há quase 80 anos atrás. E eu mostro agora o slide onde vocês veem o Império Britânico em 1914, e onde ficou conhecido como o lugar onde o sol nunca se põe. Então, em vermelho, estão marcadas as regiões do Império Britânico e a gente pode ver a Inglaterra e as ilhas Strowman bem ao lado aqui, quase um pontilhado. Este era o mundo em que Marinovski viveu. Apesar disso, são prova dos termos amigáveis que Marinovski manteve no campo os nomes próprios de muitos trobriandeses em Aguanautas, as constantes reuniões com nativos na sua tenda, as confidências sexuais dos nativos, a magia que trobriandeses faziam quando ele adoecia. Diz George Stocking que certamente ele nunca deixou de ser um europeu para os trobriandeses, mas era um europeu especial. Eu mostro agora uma foto que eu considero uma foto controversa, porque, ao mesmo tempo que ela é esteticamente bela, ela é posada e oposta à ideia de intimidade, algo que Marinovski defendeu. A gente vê o contraste entre o etnógrafo no escuro, de perfil. No campo, ele aprendeu a falar a língua coloquial trobriandesa, vivendo por longos períodos em uma tenda na aldeia de Omaracana, o que lhe permitiu certa facilidade para tomar parte nos eventos locais. Como leitores sabem, quem já leu Aguanautas, o evento-chave da pesquisa é uma expedição malítima Kula. Marinovski fez com que esse fenômeno fosse duplamente significativo. Se ele era tão importante para os trobriandeses, passaria a ser também para a construção monográfica. O livro, então, segue uma viagem Kula ficcional que teria ocorrido das diversas ilhas do arquipélago, parte da qual Marinovski presenciou. e outra parte reconstruiu a partir de relatos. Monografias deveriam levantar problemas e revelar fatos novos, como ele diz, de uma maneira precisa, mas não insípida. Optou, então, por não traduzir o termo Kula e o manteve no original. O Kula era um gigantesco e enamorado sistema ritual em que se trocavam colares e braceletes de conchas. De origem nobre e caráter intertribal, essa troca era desencadeada por parceiros definidos e praticada em um circuito fechado, em que longos colares, chulava, viajavam no sentido horário, e braceletes, moale, no sentido oposto. Esse sistema inusitado chamou a atenção de Malinowski. E eu vou mostrar três slides que oferecem uma visão de como era a apresentação e a troca ocorria, como ela ocorria. Então, vamos ao primeiro. alguns trobriadeiros carregando braceletes, a segunda em que eles estão andando pela aldeia e a terceira eles estão oferecendo um sulava, isto é, um colar. Se vocês notarem bem, à esquerda está a tenda de Malinowski. Objetos que faziam parte do Kula não deveriam ficar na posse de alguém por muito tempo, mas ser passados adiante, o que os fazia estar sempre em movimento. As transações eram públicas e cerimoniais, e as parcerias, sendo duradouras, constituíam-se em relacionamentos intertribais em larga escala. Para Malinowski, longe de ser uma anomalia entre os sabriandeses, o Kula sobrepunha-se às práticas de comércio, à técnica de construção de canoas e às expedições marítimas. Dar ênfase ao Kula era consequência da opção geral de dar voz aos nativos, aos então e ainda considerados primitivos e selvagens e à sua mentalidade. Aspectos dessa mentalidade, ele percebia que tinham equivalentes no mundo ocidental. E ele dá o exemplo das joias da coroa britânica, que são feias, pesadas, mas valiosas e reverenciadas. Eu apresento agora um novo mostrando um encontro Kula na praia de Sinaqueta. O que a gente pode ver é como as expedições Kula e as trocas mobilizavam todo um lugar. Com essa estratégia monográfica instigante, isto é, tudo menos insípida, Malinovski indicou que a apresentação de dados pode ser flexível e criativa, o que não impede a análise. Isso nos remete ao fato de que da metade para o final do século XIX, o critério para que um estudo fosse considerado científico era a sua objetividade. Nesse contexto, a curiosidade do Ocidente sobre povos distantes, primitivos, deixou de se resumir a relatos impressionistas de viajantes, de missionários ou de funcionários do governo colonial ultramar. Em nome da objetividade, cientistas naturais entraram em cena no final do século XIX. Zoologos, psicólogos experimentais, médicos e linguistas se tornaram mais confiáveis que missionários ou funcionários metropolitanos que anteriormente ofereciam os dados. Nesse momento, depois descrito como antropologia de varanda, eram características no campo as filas de informantes, eram como eram chamados os nativos, que eram entrevistados pelos estudiantes. A comunicação dominante resumia-se ao pidgin, a língua crioula local. E aqui a gente vê o Charles Seliman nesse slide em que ele faz entrevistas com uma fila de nativos, um por um, e ele ficava na varanda e um por um ia chegando e ia dando o seu depoimento. Coube a Malinowski promover uma ruptura extrema nesses procedimentos. ele pôs em prática e ampliou significativamente as orientações de Rivers, a quem chamou em 1916 de o santo padroeiro da pesquisa de campo. Rivers havia proposto na versão revisada de Notes and Queries de 1912 que o pesquisador deveria primeiro conhecer a língua dos nativos, segundo enfatizar o concreto para chegar ao abstrato, terceiro reconhecer a motivação dos nativos, quarto usar de simpatia e tato, e quinto considerar o emprego de termos nativos quando não se reconhecesse uma categoria equivalente. Isto é, o trabalho etnográfico não deveria seguir a divisão ocidental, política, religião, educação, arte, tecnologia, porque essas esferas dominantes no mundo ocidental poderiam serem separáveis em outros povos. O que Marimau pretendia era dar vida, densidade, materialidade à experiência da pesquisa e, por seu exemplo, servir de modelo para a antropologia. Assim, ele logo mudou o lugar da investigação etnográfica da varanda para o centro da aldeia. E ele o fez literalmente, fincou-se a barraca junto dos trobriandeses e afastou-se das habitações dos funcionários britânicos coloniais. Aqui a gente vê, no próximo slide, a tenda de Marinovski, à direita, mas bem perto das demais habitações dos trobriandeses. Ele também defendeu a comunicação na língua local e a permanência por longo tempo no campo. Usou termos nativos, enfatizou o contexto de enunciação e insistiu em uma perspectiva etnográfica, que seria de dentro ou desde sociológico, que seria de fora. É desse ângulo que o Kula tinha prioridade na monografia, porque era em função dele que datas cerimoniais eram marcadas, atividades definidas e programadas, expedições organizadas, tanto quanto a grande festa cerimonial da troca de objetos. Também era em relação ao Kula que se realizava magia e se construíam as canoas para as impedições. Ao etnógrafo restava observar participando, isto é, restava ouvir, anotar, fotografar, comentar e produzir um diário de campo. Monografias resultariam dessas atividades de pesquisa. No caso de Argonautas, Malinowski fez do leitor uma espécie de cúmplice, convidando-o a participar de suas descobertas e emoções, como se estivesse sempre juntos. Ele usou o que a coopção chamaria de conativa, de função conativa mais tarde, dirigindo-se ativamente ao leitor. Eu acho que a maioria talvez conheça o início dos Argonautas onde ele diz imagine-se o leitor sozinho, está trazendo o leitor junto a ele, rodeado apenas do seu equipamento, numa praia tropical, próximo a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se no mar até desaparecer de vista. Ou outros momentos quando ele usa o plural, vamos navegar agora em direção ao norte, rumo a um mundo completamente diferente, o das ilhas planas de coral. e em terceira entrada voltemos agora a nossa frota de Sinaqueta que se move em direção do sul. Malinowski confessa que o Pidgin que usou no início para se comunicar antes de saber falar a língua notal era precário e imperfeito. Depois de acompanhar o trabalho dos trobeandeses iniciou a pesquisa desenvolvendo um recenseamento da aldeia. Ele anotava genealogias, esboçava desenhos e tomava nota dos termos de parentesco. Mas tudo o que fazia ele achava que permanecia um material morto. Nem de longe conseguia vislumbrar a verdadeira mentalidade e o comportamento dos nativos. Ele usa muito inferência, ele usa muito o termo mentalidade e obviamente a gente teria que fazer um upgrade desse termo. Cosmologia, forma de pensar, etc. Mas, continuando, ao se afastar dos preconceitos dos brancos, ao introduzir empatia na relação com os nativos, ele via-se aos poucos integrado na vida nativa. Em seis meses já falava a língua trobreandesa. E eu mostro agora simplesmente um slide com um grupo de nativos na aldeia, uma visão cotidiana. Diferente, então, de um negociante, um funcionário ou um missionário, Malinovski procurava ensejar uma observação mais possível, imparcial e objetiva, por meio de um contato aberto e sincero, até que, vou citar, a carne e o sangue da vida real preenchessem o esqueleto vazio das construções abstratas. Ele incluía como parte fundamental os famosos imponderáveis da vida real, isto é, os imprevistos da vida cotidiana. É o caso, então, de uma proposta de intersubjetividade entre o etnógrafo e as pessoas com quem convive. Convive nem os dados frios ou mortos, nas palavras de Malinovski, coletados na varanda do missionário, supostamente objetivos, nem a subjetividade dos preconceitos dos brancos locais, que geralmente almejavam apenas transformar, influenciar ou usar os nativos em seus negócios. Ele pretendia, portanto, chegar a um contato intimista. E ele menciona que alguns missionários que ele diz de mente aberta conseguiam alcançar essa intersubjetividade depois de muitos e muitos anos de convivência com nativos. Lembrando que Weaver havia mencionado a necessidade de simpatia e tato. Malinovski tornou-se centrais na pesquisa por meio da comunicação em língua local e a permanência por longo tempo no campo. Essa rara combinação entre ciência e intersubjetividade converteu-se no modelo ideal do fazer etnográfico, favorecendo a combinação entre pesquisa e compromisso ético vigente até hoje. Aliás, são muitos dos estudiosos que têm enfatizado nos anos recentes o caráter intersubjetivo da antropologia. A procura do ponto de vista nativo foi uma das heranças que Malinovski deixou para os futuros antropólogos. E a intersubjetividade seria o caminho nobre para alcançá-lo. apesar de questionado e criticado mais tarde como uma impossibilidade analítica você nunca chega ao ponto de vista nativo a expressão tornou-se o ideal da disciplina. Mesmo inalcançável transformou-se em meta dos etnógrafos. Em vários momentos ele reafirma essa posição que é de dentro que se deve fazer etnografia. Ele adotava uma perspectiva sociológica apenas quando absolutamente indispensável para definir termos e eliminar falsas concepções. E é o que ele faz quando apresenta o circuito do Kula por exemplo como vocês veem no slide. A revolução no projeto antropológico resultou assim na consideração de que o Troglandez tinha suas próprias ideias. Isto é, e eu ressalto agora suas próprias teorias. Se ele não podia verbalizá-las e sua Troglandez caberia ao etnógrafo formulá-las a partir do contraste das ideias teórias nativas com o conhecimento acadêmico da época. É o que Malenowski faz introduzindo paradas estratégicas na viagem imaginária do Kula. Por exemplo, com base na concepção trobreandesa do Kula, ele contesta a noção então dominante do homem econômico primitivo. Por essa concepção, os primitivos em geral se moveriam por uma ideia racionalista de interesse pessoal, atingindo seus objetivos com um mínimo de esforços. Malenowski mostrou que o trobreandês trabalhava movido por razões de natureza altamente complexa. Trobreandeses eram racionais e sabiam, por exemplo, que a magia não faria uma canoa mais veloz nem resolveria a inaptidão de um construtor, mas a magia favoreceria resultados positivos como uma atividade antecipatória. Nos termos atuais, ela era performativa e eu mostro um slide de um desenho baseado nos dados de Malenowski que mostram o princípio da estabilidade da construção da canoa. E assim, Malenowski seguiu no livro. Passou a examinar a mitologia do Gula, a ligação da magia com as noções fisiológicas dos trobreandeses e o poder das palavras abrindo caminho para considerações sobre o lado pragmático da linguagem. O curioso é que por muitas décadas considerou-se que foi Malenowski o propositor de uma teoria pragmática da linguagem. A verdade é que ele não propôs tal teoria, tampouco foi ele que descobriu uma suposta função pragmática da linguagem. Malenowski apenas observou e transmitiu para nós leitores a concepção que os trobreandeses tinham da linguagem. Tratava-se, portanto, nas palavras dele de uma teoria nativa das palavras na magia. Ele antecipava o que se tornaria uma premissa décadas depois. Na magia, a linguagem é a mesma que se utiliza cotidianamente. mas rearranjada de forma mais simples ou mais complexa, com adições ou supressões, revisões na forma, rearranjo, intervenções nos sons. Tudo o que a torna diferente ou especial. Essa foi uma grande contribuição para a linguística, tanto quanto para a antropologia atual, que hoje introjetou essa consideração nos seus pressupostos básicos. Foi assim que, a partir de sua perspectiva etnográfica, Malinowski contribuiu para questionamentos tanto do senso comum ocidental quanto do senso intelectual da época, indicando como descobertas etnográficas podem favorecer revisões teóricas e, assim, impulsionar novas perspectivas na antropologia com a proposta de teorias etnográficas. Malinowski deixou-nos a lição guia de que a boa etnografia não é apenas descrição. A etnografia implica, leva, conduz a reflexão teórica. Essa é uma página do caderno de campo, não do diário, do caderno de campo, onde vemos que ele deixa uma margem à esquerda, ele vai anotando as suas observações e, à esquerda, depois, ele faz anotações sobre o que viu, se se confirma ou se lembra de alguma coisa. durante muito tempo, no século XX, a distinção entre etnografia e etnologia dominou a disciplina. A etnografia consistindo na apresentação de dados coletados em pesquisa de campo e a etnologia uma interpretação baseada nos dados iniciais. Essa era a concepção do começo do século XX. Malinowski, nesse contexto, foi creditado como pai da etnografia, mas vimos que ele já tinha ciência de que a etnografia traz a promessa da teoria. Edmund Litsch foi aluno de Malinowski e, em 1957, ele fala, faz uma recordação dos seus tempos com Malinowski e ele diz o seguinte, que Malinowski era um gênio imaginativo de uma alta ordem, não há dúvida, mas ele tinha um baias contra teorias abstratas, o que manteve sua imaginação firmemente na Terra. O resultado foi um fenômeno único e paradoxal, um empirista teórico fanático. Na prática de Malinowski, então, a teoria tinha início no fazer etnográfico. Malinowski era radical, embora ele tenha advertido de que dois capítulos mais especulativos do livro pudessem ser saltados por leitores interessados apenas na descrição, de outro lado, ele antecipava que exemplos tipo Kula, semi-econômicos e semi-cerimoniais muito interessariam ao teórico. Teorias etnográficas apresentadas por Malinowski efetivamente serviram de impulso, se não de estímulo para vários desdobramentos teóricos. Eu cito três. Três anos após a publicação de Argonautas, em 1925, Marcel Moos publicou o clássico Ensaio sobre o Dom, em que focalizava trocas e contratos realizados por meio de presentes em princípio voluntários, mas na realidade obrigatórios e de retribuição prescrita. O material trobreandês inspirou Moos a definir o que chamou de fenômenos sociais totais, isto é, eventos ao mesmo tempo religiosos, jurídicos, estéticos, morais e morfológicos que se constituem nos atos de dar, receber e retribuir. Outra experiência da influência do trabalho de Marinovski foi a de Polanyi, que em A Grande Transformação, que foi publicada em 1944, se inspirou nos exemplos melanésios para indicar como a atividade econômica esteve sempre embutida nas relações sociais. E vem da linguística o último exemplo. Em 1956, Yacob ampliou a concepção do evento linguístico ao definir as seis funções da linguagem, a emotiva, conativa, referencial, metalinguística, poética e fática, e entre elas empregou o mesmo termo utilizado por Molinowski, a fática, para indicar como nativos testavam o canal de comunicação na magia. Outra marca da riqueza de etnografias pode ser indicada pelas reanálises que foram submetidas, especialmente entre os anos 1960 e 1980, reanálises do material etnográfico trobrendês surgiram para provar que o próprio etnógrafo deixou mais indícios no material publicado do que aquele apenas necessário para seus propósitos imediatos. De um lado, reanalisar um complexo material etnográfico expressava a expertise de um novo antropólogo. De outro, ao apresentar dados etnográficos mais ricos que o apenas necessário, as reanálises tornavam uma espécie de tributo de homenagem ao etnógrafo inicial. No próximo slide que apresento agora, só para vocês terem marcados alguns exemplos das reações e reanálises ao material trobrendês. Esse e outros desdobramentos que resultaram da etnografia trobrendesa possivelmente não teriam sido surpreendentes para Malinowski. No final do livro, ele antecipa que o Kula seria uma troca de tipo inteiramente novo, mas deveria existir em outros lugares do mundo, assim como havia acontecido com o tabu, o totemismo e o mana. Se de um lado pode parecer que Malinowski era presunçoso por se considerar tão revolucionário, o desenvolvimento da antropologia nos 100 anos que se seguiram a publicação de Argonautas mostrou que ele estava certo. Ele conclui a monografia dizendo no slide a gente vê esse último parágrafo. Ao captar a visão essencial do outro com a reverência e a verdadeira compreensão que se deve mesmo aos seus vagens, estamos contribuindo para largar a nossa própria visão. Não poderemos chegar a sabedoria e conhecermos a nós mesmos se nunca deixarmos os estreitos limites dos costumes, crenças e preconceitos em que todo homem nasceu. Muito bem, isso é o que eu queria apresentar. Marisa? Marisa, você está me vendo? Sim. Bom dia. Estou vendo. Muito obrigada por aceitar participar dessa celebração. Eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradeço à Florencia o convite para participar dessa celebração dos 100 anos de Argonautas e enfim, estou disponível para se vocês tiverem alguma pergunta por acaso. Sim, eu queria abrir, eu vou abrir para o debate enquanto vocês pensam, eu vou começar fazendo uma primeira pergunta, mas seria muito bom aproveitar a oportunidade que você está aqui com a gente. Marisa, a gente sabe que o Malinovski teve dois momentos longos de pesquisa nas ilhas Trobriand, de junho de 2015 a maio de 2016 e outro de outubro de 2017 até outubro de 1918 e entre esses dois períodos ele ficou um ano na Austrália e a gente sabe que esse intervalo foi fundamental para ele começar a avaliar as insuficiências, enfim, o material coletado, as interpretações e também avaliar as insuficiências e o que ele ainda precisava complementar, a gente sabe que isso é um momento muito importante da escrita, então eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre experiência de campo e escrita, isso que a Marilyn Stratton chama no efeito etnográfico de recriação imaginativa dos efeitos etnográficos, se você puder falar um pouco disso pode ser na obra dele, mas também na antropologia de modo geral. Bom, Florencia, esse período entre essas duas grandes pesquisas entre os sobrindeses, deixa eu ver se eu consigo só ver aonde eu estou, ok, foi o período em que ele primeiro fez uma coleta geral e posteriormente nesse período, nesse intervalo, ele trabalhou os dados e quando ele voltou em 2017, ele já tinha definido que o tema dele seria o cura, né, e esse foi o período também que ele encontrou a noiva dele, e que tornou-se a noiva e que depois se tornou a mulher dele e que se casaram em 2019, né? 1919. É um século antes, um século antes. Então, 1919, obviamente, quem vivia no século 20, confunde, passa tudo para o século atual, né? Exato. Mas é isso que a gente está comemorando, um século. Exato, exato, um século. Então, e ele escreveu, enfim, curiosamente, ele levou apenas quatro meses para escrever Argonautas, né, para escrever o livro. E, esses quatro meses, ele ficou recluso numa ilha, nas Ilhas Canárias, alugou uma casa e ficou e escrevia lá. E não fazia outra coisa, mas ele tinha marcado que escreveria quatro mil palavras por dia para poder dar conta de escrever Os Argonautas. Eu sempre me surpreendo com essa ideia de que você pode escrever que é viável, é possível alguém escrever um livro como Os Argonautas em quatro meses, né? Num verão, num inverno, né? Mas, enfim, o nosso verão. E eu penso que, obviamente, né, ele escreve com, ele escreve com uma característica muito definida, né? Uma característica em que o leitor é um companheiro de viagem, né? Argonautas é uma viagem e o leitor é um companheiro de viagem, né? E ele vai nos chamando a cada momento e a cada e a cada a cada parada nós estamos viajando com ele, né? Essa é uma forma de escrita, obviamente, não é uma escrita como se considerava o que era necessário, objetiva, né? Ele queria nos fazer participar dessa viagem com um toque, obviamente, romantizado, porque não há nenhuma dúvida que a experiência dele foi só maravilhas, né? Só descobertas. Então, obviamente, ele reconstrói muitas, inclusive, reconstrói as partes desagradáveis, né? Enfim, e as partes em que temos receio, né? Enfim, tornou-se praticamente depois, né? Uma ideia de que a pesquisa de campo precisava ser algo sofrido, no mínimo, né? Você tinha, você se sentia isolado, abandonado, né? E como ele diz, né? Ele fica, a metáfora de que ele fica numa praia sozinha, sozinho, né? E distante de todo mundo, inclusive distante dos seus companheiros brancos, né? Mas a gente, e ele vai, vai mostrando ao longo do texto que ele está perto com, ele está praticamente fazendo o Rula, o que na verdade, o que não é verdade, né? Ele, ele mesmo diz, no momento, no início do livro, mas fica esquecido, mas ele diz, né? Que ele acompanhou algumas partes do Rula e outras ele reconstruiu, né? Então, o livro é uma viagem Rula, né? Uma viagem Rula que não existiu, né? Então, há uma grande parte de imaginação, mas uma imaginação baseada em informações, mas nós viajamos no Rula, né? Com aeronautas. Eu acho que... Sim. Obrigada. Bom, eu queria abrir, então, ao público que queira conversar com a Marisa, fazer alguma pergunta, comentário. Alô, bom dia a todos, todas, todos. Professor Marisa, eu sou o Alex, eu já troquei alguns e-mails, com a senhora por conta da entrevista para a Ponto Urb que ainda não aconteceu, então, eu sou um fã de carteirinha, né? Dos Argonautas. E é impressionante que todas as vezes que a senhora fala sempre traz um dado novo e eu estou atento a esses dados porque, para mim, são fundamentais. Quando a senhora falou da questão de... Houve 50... Um atraso de 50 anos da publicação dos Argonautas no Brasil, em outras palestras, em aulas inaugurais, a senhora diz que tem uma percepção de que esse atraso se deve à própria... A Constituição das Universidades Brasileiras estava muito preocupada com as teorias e etnografia era considerado... Era considerado um trabalho de menor valor por não ter teoria. Prova disso, em outra palestra que a senhora deu, é que uma teoria científica da cultura, que é um livro póstumo dele, foi publicado antes no Brasil do que Argonautas. Então, acho que, de uma certa forma, comprova essa sua percepção. O Lévi-Strauss, em Tristes Trópicos, faz essa ressalva de quando ele veio junto com a Comissão Francesa fundar a USP. Havia uma expectativa em relação a ele de que ele viesse falar só da sociologia do Caymiana, e ele faz uma... Ele é meio irônico com relação a isso. Na verdade, estou acrescentando essa informação porque, nessa, agora, a senhora não falou muito desse aspecto, então, eu achei que seria interessante colocar. Uma segunda questão, e agora mais breve, é que a senhora não falou dos diários íntimos, que foram extremamente criticados, porque havia termos pejorativos em relação aos nativos. E, mais interessante, ainda que, numa palestra anterior, a senhora falava que, na época, ele estava lendo Freud. Então, os diários se viam como uma espécie de confissão diante dos dramas que ele vivia e ele não tinha com quem conversar. Então, eu só queria fazer essas duas observações, porque, na sua, assim, aula gravada agora, não houve essa ressalva que eu acho que seria, que é muito interessante. Só isso. Obrigado. Muito prazer, Alex. Agora, eu te conheço, né, nós temos marcado uma conversa em setembro, né, mas é muito prazer em te conhecer e muito obrigada pelas perguntas. A primeira que você faz sobre a publicação dos arroanautas no Brasil é algo que sempre me chamou a atenção, que, em 1922, foi publicado na Inglaterra, com todo aquele pequeno, grande problema, né, que foi a necessidade de procurar uma terceira editora para aceitar o manuscrito original. Então, foi publicado em 1922 na Inglaterra e no Brasil a primeira edição é 1976, né, na editora, pela editora Abril, né, então houve uma, se não me engano, 1976, outra em 78 e outra em 84, até que veio a edição que obviamente é a mais bela de todas, né, é a de 1918 da URU. 2018. A questão que sempre me perguntei era por que uma teoria científica da cultura, ok? Sim, sim, uma teoria uma teoria científica da cultura foi publicada, foi um livro póstumo, isso é, um livro que foi publicado sem o aval do próprio autor e teve um grande sucesso no Brasil, né, muito, 1900, peraí, deixa eu tentar lembrar o ano correto, 1962, não, não, o original é de 1944, né, foi foi publicado, ele morreu em 42, foi publicado em inglês em 44, não teve muita aceitação, né, e Argonautas tinha, e foi publicada no Brasil, desculpe, em 1962, tá, então foi publicada em inglês em 44, e Argonautas em, antes de Argonautas e no Brasil em 1962, e como acabei de falar ou no Brasil o Argonautas foi em 1976, isto é, pelo que eu posso ver aqui, 16 anos, 14, desculpe, não, não sei se, ah não, peraí, ok, 14 anos, isso, então, uma, uma, uma hipótese que eu, que eu tenho é de que não havia naquele momento, em 1962, quando foi publicada, foi, uma teoria científica da cultura foi publicada no Brasil, não havia muita expectativa de mercado para Argonautas, porque, você já antecipou, o que era importante no Brasil naquela época para os cientistas sociais, era teoria, né, e não etnografia, e o que acontecia, Argonautas era considerado, sim, excepcional, mas era mera descrição, não abria caminhos teóricos, o que hoje, enfim, não é minha opinião, o resultado é que muitas gerações leram o tratado considerado científico de Marinovski, mais que a sua primeira monografia, né, o pior de tudo, talvez, é que os professores, esses alunos que leram uma teoria científica da cultura se tornaram professores e popularizaram o livro teórico, eu dou pela minha experiência, eu só fui ler Argonautas no doutorado, eu não li no mestrado, e o que que acontecia, enfim, os professores que se formaram lendo uma teoria científica da cultura tinham eventualmente lido Argonautas, mas não havia Argonautas em português, né, e a década de 50, 60, 70, alunos não liam o inglês com facilidade, como hoje lêem com muito mais facilidade, mas, então, uma teoria científica da cultura pegou, né, e Argonautas nem, eu acredito, nem era considerado para a tradução, porque o que importava era teoria, né, e eu nem sei se o título, e cada vez eu acho mais curiosa a ideia de títulos na antropologia, talvez o título já fosse suficiente, né, uma teoria científica da cultura, era exatamente o que se pretendia, né, e não Argonautas, Argonautas era uma mera etnografia, né, e mera etnografia não era quente, né, no momento, né, chegou ao ponto, eu cito com certo receio Florestan Fernandes, porque eu admiro imensamente, mas o próprio Florestan numa ABA, numa reunião da ABA em 1961, fez uma, fez uma, deu um aviso aos antropólogos, né, ele, Florestan, já reconhecido, já, de que os antropólogos precisavam parar um pouco, deixar de lado tanta etnografia, investir, investir na teoria, né, enfim, eu acho que os antropólogos esperaram mais um tempo, mais, enfim, graças às editoras, estamos com acesso não só muito fácil a Argonautas, mas considerando Argonautas como uma grande obra, né. Insubmissos os antropólogos, né, ainda bem, graças a Deus. É, o Alex fez a segunda pergunta sobre os diários, sim, enfim, os diários em 1967, né, causou uma grande polêmica, né, uma grande polêmica no mundo antropológico, né, como é que era possível o etnógrafo ser tão incorreto, né, chamar os os drograndeses de negros eventualmente, não só nos diários, mas nas cartas para a noiva na época, né, e como eu mencionei, a ideia era de que ele era o primeiro, eram textos, não só os diários como as cartas, eram textos privados, ele nunca pensou que as cartas dele para a noiva seriam seriam expostas, né, mas quem expôs felizmente foi a filha, né, e eu acho interessantíssimo, eu recomendaria a quem puder ler as cartas entre os dois, uma leitura fascinante, fascinante, e a própria filha, a filha caçula, eles tiveram três filhas, a filha caçula, ela própria diz que ela manteve todos os termos nígues, nígues, né, que foram, que ele utilizou, primeiro porque eram termos comuns, comuns, na Melanesa, na época, né, obviamente, numa época colonial, aponto, o George Stocken chega a mencionar que na própria Inglaterra, quem fazia pesquisa de campo usava o verbo nígues, nígues significava fazer pesquisa de campo, porque fazer pesquisa de campo era, obviamente, fazer pesquisa de campo entre populações negras, né, nativas, negras, ou, enfim, nígues, nígues, como verbo, é assustador, hoje, né, hoje, mas como a filha ela própria diz, este era o mundo de, quando ela escreveu em 95, de 85 anos atrás, hoje, a gente diria, esse era o mundo de 105 anos atrás, né, e mais, né, não foi só, não foi só na época do Marinov, que isso continuou ainda por um bom tempo, né, e o Freud, eu escrevi, o diário, né, o que o motivava era quase uma penitência, né, além de ser informação, penitência no sentido de, de expor como exporia a um, a um, a um analista, né, tudo o que fazia, tudo o que sentia, né, era um texto para ele, né, ele usa várias, inclusive, ele usa vários, várias línguas, ele usa trobrendês mesmo, ele usa inglês, ele usa polonês, até alemão, várias línguas, é algo que ele escreve para ele, né, com os sentimentos que ele tinha no momento, na época, então, é, e veio à tona, e eu considero um depoimento absolutamente fantástico, né, é, é o que muitos antropólogos sentem no campo, e que, né, a gente tem um, um mapa e um depoimento e uma confissão, né, do que antropólogos não são sempre aqueles seres maravilhosos, cheios de empatia, 24 horas por dia, etc. Obrigada, Marisa, vou passar a palavra para a Silvia, Caio B, está com, aqui, ai, desculpa, eu achei que, ela começou, bom, Marisa, super obrigada, bom dia, Silvia, bom dia, Marisa, que maravilha de aula, muito bom, muito bom estar aqui, é, queria lembrar uma coisa que é a seguinte, 1922 é o ano da publicação de Argonautas, e é também o ano em que é lançado o Nanook of the North do Robert Flaherty, e há, entre esse filme do Flaherty e Argonautas, inúmeras coincidências, é, tanto a monografia quanto o filme são construídos a partir do modo como o Flaherty entre os esquimosos, o Zinuit, e o Malinovski entre os troberandeses, se posicionam aquela foto da barraca do Malinovski entre os troberandeses é maravilhosa, e é a partir daquela posição que ele reconstrói a sociedade troberandesa como um todo, né, mas é aquela posição única que ele ocupa, também o Flaherty faz isso com os esquimosos, né, agora, o que é interessante é que depois essa etnografia que reconstrói, que tem muita imaginação, ela passa a ser aceita no texto, mas na imagem não. Muito se criticou o trabalho do Flaherty pelo fato de que ele não era objetivamente um documentário sobre os esquimosos. esse aspecto do fixio, do fabricado, do ficcional, que está presente no filme do Flaherty, mas também no Malinovski, ele ainda é admitido no texto, ele é ignorado, ele é ignorado, poucas pessoas falam sobre esse aspecto da imaginação do Malinovski, sobre o quanto essa reconstrução é obra também de um domínio que ele tem da língua, ele é um grande literato, porque é um aristocrata, como o seu diário mostra, com inúmeros preconceitos, mas ele é um literato, e apaixonado pelo que ele faz. Então, isso ainda é aceito no texto, na imagem, ainda não. Maíra, do Darcy Ribeiro, é maravilhoso, eu acho. E só alguém como o Darcy, que conhecia tão bem o cotidiano de uma aldeia indígena, a presença dos missionários, até a jovem antropóloga que ele coloca lá no Maíra, aquilo é fantástico. Então, acho que só recentemente que se começa a reconhecer a ficção como algo efetivamente importante na antropologia. E se começa na antropologia, porque acho que na sociologia ainda não. não. Muito obrigada, Silvia. Enfim, suas observações são absolutamente fantásticas. Deixa eu te dizer, eu assisti o filme do Flaherty e até reassisti mais ou menos recentemente, tá? Mais ou menos recentemente. É... É... E... e uma... é a certa discussão entre o Flaherty e o Malenovski. Mas você aponta para uma questão muito importante, o fato de que Malenovski escrevia muito bem, né? muito bem. Ele... e muitos autores que têm escrito recentemente sobre Malenovski, especialmente nesse momento, no momento que foi, porque já passou próximo aos 100 anos, enfim, eu acredito que foi publicado, se a Elce recebeu o livro em julho, eu acredito que o livro tenha sido publicado em junho, mas esse ano tem sido o ano Malenovski para antropólogos, não tenho a menor dúvida, né? E... e muitos autores recentes, uma das coisas que têm é... é... enfatizado é esse aspecto literário do Malenovski, mas de como ele era um escritor, né? De... ele não era um cientista, né? E eu acho que isso está marcado na antropologia até hoje, né? Felizmente, o... a teoria científica da cultura está esquecida comparado a Argonautas, né? E as fotos de Malenovski é... deixa eu só relembrar uma coisa, eu tomei conhecimento de que quando Malenovski foi para o campo, ele foi com um amigo que você deve saber o nome, é... Stasz algo, enfim, é um nome polonês bem... 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 bem difícil de pronunciar, e eu não saberia, realmente, só me lembro que deve ser um Stanislaw que era chamado de Stasz. Há uma... há uma... um artigo recente sobre a relação entre os dois, e... o Stasz, vou chamar de Stasz, foi com Malenovski para o campo, para ser o fotógrafo, né? E... mas ele chegou... chegou na Austrália e disse quando percebeu que ele... que havia sido declarada da Primeira Guerra, ele volta para... para... é... lutar na guerra, né? Então, Malenovski ficou sozinho, sozinho em termos de fazer as fotos, né? Enfim, eu estou dizendo isso, mas você... é... estou... estou falando sobre a Papa, né? a Papa... da... mas... mas seja como for, uma das coisas é que... o que é interessante é que o Stasz, desculpe, eu posso... é... ele... ele... ele volta e ele se... transforma... ele se torna um pintor e um fotógrafo, tá? Mas, assim, no modo dos anos 30, isto é, no modo... enfim, não vou dizer dadaísta, mas algo no estilo, tá? E... esse texto que eu li sobre os dois, o interessante é que o comentário do autor, eu posso te mandar depois a referência, se você, por acaso, não tiver, a... o comentário é que... é... eu não vou dizer que felizmente o Stasz não estava lá, porque Malinovski é muito mais etnográfico nas suas fotos, né? É muito mais ligado ao contexto e, provavelmente, este amigo fotógrafo faria algo muito mais abstrato, né? E muito menos etnográfico, né? Trabalharia as fotos de uma forma que não seria uma... uma visão mais etnográfica como Malinovski pretende, né? Então, enfim, eu acho que, realmente, Malinovski tinha um dom da escrita e, aparentemente, ele tinha um dom da fala também, né? Porque era uma pessoa que fazia, que dava aulas e fazia conferências, etc., é fascinante, né? É o que dizem as pessoas, enfim, quem teve o prazer e a honra de ouvi-lo, né? Então, sem dúvida, a antropologia aprendeu isso com Malinovski, né? E Argonautas, enfim, ele, o título é absolutamente maravilhoso, né? Ele ter, enfim, e tudo se deve ao fato de que ele teve duas negativas para publicar o livro, né? E aí ele descobre que, é, talvez o título não ajude, né? Não ajude. Então, em vez de decola, que realmente não significava nada na época, eu imagino, talvez para meia dúzia de pessoa, ele, ele simplesmente, enfim, como é o Cargonautas no Pacífico Ocidental, inspira a todos nós desde então, né? Enfim, títulos são muito importantes, né? São. Marisa, temos uma outra pergunta, bom dia, obrigada, é, apaixonante todos os comentários, é, sou professora da Unicamp, queria só fazer uma pergunta rápida sobre, então vocês falaram, né, desse contexto em que a teoria científica da cultura foi valorizado e depois a publicação do Argonautas, e eu queria que você falasse um pouquinho mais o que, como foi essa mudança, o que que permitiu o Argonautas emergir como um livro importante, se a senhora participou desse momento, que eu acredito que sim, e, enfim, contar um pouquinho como é que foi essa virada etnográfica na época. Seu nome, por favor. Muito obrigada. Eu sou Chantal. Eu ia perguntar. Chantal. Chantal, muito obrigada, tá, eu acho que, enfim, os, os nativos nem sabem, nem sempre sabem a teoria, nem sempre sabem a sazão, então, eu diria que seria difícil para mim reconstruir o que que aconteceu nesse período, mas é um período realmente importante, né, eu creio que é um período em que a antropologia deixa de ter a ambição de ser uma ciência, né, e isso é marcado não só aqui, né, mas apareceu aqui, mais tarde aqui, que eu digo no Brasil, bem mais tarde do que na Europa, por exemplo, se a gente pensa que o Evans Pritcher, né, dizia que a antropologia, isso em 1950, alguma coisa, é, dizia que a antropologia era mais arte do que ciência, né, um pouco, criando uma, uma disputa com o Bradcliffe Brown, né, que queria que a antropologia fosse uma ciência, né, ele diz, não, é mais arte do que ciência, isso não tem uma reação imediata, né, mas eu creio que as décadas seguintes deram razão a ele, né, e isso que eu tentei chamar atenção para a ideia de uma intersubjetividade, né, então a intersubjetividade não resulta em uma ciência como a ciência, uma ciência natural, uma ciência que não tenha a emoção que está impregnada, né, na própria antropologia que se faz hoje, né, então eu acho que houve uma uma mudança bastante acelerada, né, da da época, vamos dizer, da década de 60, 70, e eu fiz parte, o meu mestrado na década de 70, então, em que lia-se e eu constatei, pedi, recentemente eu pedi à secretaria do departamento de antropologia aqui na UNB para ver o texto, a lista de leitura, né, que disciplina história da antropologia que eu tinha feito, né, e não tem argonautas, né, não tem argonautas, nem uma tirinha científica da cultura, alguns capítulos, enfim, eu li no mestrado uns dois capítulos de argonautas porque eu pretendia fazer pesquisa com pescadores e eu tive um professor que disse, bom, então você, enfim, junto a um colega, precisam fazer um curso sobre antropologia da pesca, e foi por essa razão, essa razão, que eu li dois capítulos sobre pesca nas ilhas Sobrea, do Marinovski, e obviamente aí eu comprei o livro, né, um paperback e levei para o campo, né, e tentava ler um pouco, mas ler o livro inteiro de ponta a ponta, eu só li no doutorado, né, num doutorado em que era praticamente proibido falar em uma teoria científica da cultura, enfim, era algo que constrangedor falar que Marinovski era o autor de uma teoria científica da cultura, eu não fiz o doutorado no Brasil, eu acho que isso talvez explique um pouco, mas já nós estamos falando nos anos 1980, né. Sim, temos outra pergunta, por favor, fala seu nome, por favor. Olá, eu sou o Diogo, bom dia, professora. Bom dia, Diogo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade dessa discussão editorial, da publicação do Marinovski no Brasil, e também discutindo essa tensão entre teoria e etnografia a partir de duas obras do Marinovski para situar e perguntar a você respeito de uma outra obra excepcional do Marinovski que é o Coral Gardens, que não tem tradução no Brasil e, enfim, uma obra excepcional extensa, no qual ele trata de um tema bastante, vamos dizer, investigado na etnologia contemporânea, que seria a relação entre os enunciados mágicos e as práticas agrícolas dos trobiandeses, e eu gostaria de perguntar se dá para situar razoavelmente essa obra na produção do Marinovski e também, de repente, uma reflexão sobre se estamos no momento de traduzir o Coral Gardens e também ler o Coral Gardens no Brasil. Muito obrigada, Diogo. Você trouxe um título que eu concordo plenamente com você, trata-se de uma obra fantástica e já respondo, sim, é hora de traduzir Coral Gardens. Coral Gardens vai ser mais difícil eu antecipo, mas a Florencia Flor está aqui para ouvir esse desafio, porque Coral Gardens são dois volumes, e foi o livro predileto do Marinovski, predileto, e não teve muita venda, não teve muita venda, enfim, a gente pode se perguntar por que não tem muita venda, dois volumes, vezes é mais caro, não sei, eu penso, e foi um livro dedicado à mulher que tinha falecido em 35, no mesmo ano que foi publicado, mas ela não chegou a ver, ela faleceu antes do livro ser publicado, mas Marinovski considerava o seu melhor trabalho, e é, como você mencionou, o lugar onde ele vai desenvolver uma teoria nativa da magia e dos trombrandeses, o que seria uma teoria etnográfica, teoria etnográfica, seria quase uma contradição no começo do século, mas em 35, metade de um dos volumes de Coral Vardes é sobre teoria, uma teoria etnográfica da linguagem, algo que hoje é muito considerado, e muito aproveitado, pela linguística e pela antropologia, enfim, a ideia de uma teoria etnográfica é algo que é realmente um achado, um achado que já estava em Argonautas, hoje é muito comum se falarem em teoria etnográfica e querer fazer uma teoria etnográfica, mas é algo que Malinowski em 35 já publica algo com este título, metade do seu livro é sobre teoria etnográfica da linguagem, então Há também voltando aos títulos, voltando aos títulos, o que acontece? Quaral Gardens não é definitivamente um título como Argonauts, é para se pensar, né, Quaral Gardens é um título quase banal em termos de Jardins de Coral, enfim, é muito eu acho bom também, acho bom esse título, muito bom, é um título muito bonito, né, mas que não diz muito, não diz muito, Jardins de Coral poderia ser um romance, Jardins de Coral poderia ser, né, enfim, eu estou entrando numa área só especulativa, né, mas Jardins de Coral, enfim, então não diz muito sobre antropologia, e se a gente compara com os outros títulos do Magnolos, que vocês, a gente pode ver que ele efetivamente fazia uso do título para chamar atenção, então, peraí, vamos pegar a lista dos livros, é, a, a vida, a vida sexual dos selvagens, de selvagens, é, sexo e, aqui, você deve ter, não sei se eu tenho aqui, todos, todos os títulos depois de Alonautas são explícitos com conotações que fazem com que os livros sejam muito procurados ou tenham sido muito procurados nas bibliotecas, tá, a vida, além da, peraí, eu devo ter em algum lugar, porque são todos muito parecidos, inclusive, peraí, a gente não tem uma lista dos livros do Magnolos, nossa, a gente tem que corrigir na próxima, enfim, deixa, não, eu vou achar aqui, rapidinho, ela falou a vida sexual dos selvagens, mas qual mais, além do Coral Gardens? Peraí, Crime e Costume numa Sociedade Selvagem, foi o livro de 1926, Sexo e Repressão numa Sociedade Selvagem, 1927, A Vida Sexual dos Selvagens e 29, antes Alonautas e depois Coral Gardens, são essas as cinco monografias sobre os trabalhadores, né, Então, Coral Gardens and the magic, eu acho que isso também ajuda, mas, enfim, você vê que não tem não tem nenhuma não tem nenhuma explicação, né, os jardins de coral e sua magia, né, não... Paloma, baloma, baloma, mas baloma é um pré ensaio, né, e baloma é, na verdade, se a gente conta, baloma são seis, né, isso, magic, science and religion, é, mas aí não é, não é exatamente uma monografia sobre os trobeades, né, não é considerada, enfim, isso varia imensamente, enormemente, né, mas, mas de qualquer forma, enfim, esses quatro, crime e costume, todos têm sociedade selvagem no título, crime e costume, sexo e repressão, a vida sexual, né, dos selvagens, é, isso deve ter vendido, ele, ele, eu, eu sei, por exemplo, que na Universidade de Brasília, onde eu fiz o mestrado aqui, um desses livros sobre vida sexual, era a, o exemplar mais tirado da biblioteca no início da Universidade. Mais roubado. Exato, sim, então, é, me impressiona muito como o título nos vendem, né, e, enfim. Temos mais alguém, uma pergunta? Quem sabe eu, eu, eu respondo um pouquinho mais, é, ao Diogo, a teoria e a etnografia, então, eu acho que o que é fantástico, Marinald, que faz, e que eu, eu acredito que não, na primeira metade, até um pouco mais da primeira metade do, do, do século passado, é, não se tinha capacidade de, não se, enfim, o, a percepção geral, que deveria, a antropologia deveria ser ciência, ciência, né, isso era tão forte, que, não se percebeu a riqueza da ideia de uma teoria etnográfica, né, definitivamente não se percebeu, e, isso, a gente está falando muito da Inglaterra, mas nos Estados Unidos, em 1966, a Triple A, a American Anthropological Association, é, fez uma, uma série de, publicou uma série de, de pequenos artigos, no, no boletim da América, da Triple A, e, com esse, com esse tema, a antropologia é uma ciência, isso em 1966, não tem tanto tempo, assim, 25 anos, 25, 26, 27, anos atrás, né, e foi quando, há um artigo que eu acho muito bom, é, do Bruno Latour, e nem sempre, eu sou tão fã, mas, enfim, esse artigo é muito bom, cujo título é Not The Question, enfim, que a pergunta, a pergunta estava errada, né, e ele vai dizer, seguindo a definição dele, do que é ciência, né, seguindo a definição dele, do que é ciência, ele diz, a descoberta do Kula é tão importante, ou mais, do que a descoberta dos buracos negros, e, recomendo a vocês, eventualmente, lerem esse, é algo curtinho, né, é um artigozinho muito curto, mais fantástico, né, e por quê? Porque ele define ciência como a inclusão de novas agências, né, no mundo ocidental, então, o Kula é tão importante quanto a descoberta dos buracos negros, né, eu acho que essa é uma grande, grande homenagem ao Malinowski, né. Tem alguém, André, você não vai querer falar? Sim. O André Toral. Oi, muito obrigado pela aula sobre o Kula e sobre Malinowski, né, eu só queria lembrar um pouquinho aqui e perguntar para a senhora se não tem razão nessa observação, em complemento um pouco o que disse a Silvia, né, de 22, esse ano importante, eu queria dizer que vou falar ainda dos títulos, na verdade, a gente nunca se afastou muito dos títulos em antropologia, né, que 22 foi o sucesso, a consagração do Nanuki foi um sucesso de cinema, né, Nanuki foi reconhecidamente um blockbuster da época e competia com, por exemplo, The Kid, do Charlie Chaplin, que foi lançado na mesma época, né, então, o que eu queria lembrar seria que, embora a etnografia fosse visto com, suspeita nos círculos antropológicos da época, junto ao grande público, havia uma simpatia ou interesse declarado no mundo chamado o mundo dos negros, a cultura primitiva que ia do Egito até a Melanésia, né, e cultura primitiva, a gente deve se lembrar, depois do impressionismo, do cubismo, ia desde o Egito até a China, então, é um interesse em que a Europa e os Estados Unidos debruçam sobre o mundo colonial, e essa busca de títulos interessantes, entre aspas, como a vida sexual dos selvagens, também tem o interesse de vender livro, de aproximar a antropologia e a etnografia não só do público especializado, mas de um público maior, de uma cultura de elite maior que tem interesse, sim, em saber do mundo primitivo, entre aspas, né, e o que eu queria perguntar também é sobre a relação entre a obra de Malinovski e a psicologia da época, né, também, especialmente na vida sexual do Selvaz, interpretando aí a vida sexual como uma força cultural, sociológica, né, por isso uma certa decepção dos alunos que tiram o livro da biblioteca, a vida sexual do Selvaz, que não encontram nada do que eles buscam lá, né, enfim, era isso que eu queria falar um pouco. Não, muito obrigado, André, é uma observação que você faz complementar, que complementa muito o que ficou, talvez, faltando, obviamente, não, a primeira coisa que eu diria, 1922 é um ano fantástico, né, é um ano fantástico, certamente, acho que não tem, acho que nós todos não temos dúvida disso, né, mas 1922 é fantástico no mundo inteiro e é fantástico no Brasil, né, nós temos uma audiandade indo para o norte, fazendo suas viagens etnográficas, né, porque o interesse, obviamente, você aponta bem, né, o que, e, obviamente, a gente tem, desde a pintura, Picasso, todos, muito influenciados, né, Picasso, Matisse, etc, influenciados pela cultura negra, pela estética, né, é, 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 negra nesse sentido, né, quanto a, foi bom você chamar essa ideia da psicologia, porque Marinovski usa muito o termo psicologia nos próprios arronautas, e, e é algo que a gente tem que pensar um pouco, é, porque quando a gente lê psicologia, mentalidade, alguns termos dos arronautas, a gente não pode pensar no que se chama hoje psicologia em português, ou, é, ou mentalidade em português, você tem que, num português contemporâneo, né, é, quando a gente fala, às vezes, em mentalidade, a gente está falando, o Marinovski, quando fala em mentalidade, ele está falando em cosmologia, em visão de mundo, é, e da mesma forma a psicologia era algo para ele que não é o que nós chamamos de psicologia hoje, né, então, esse é um aspecto bem interessante, mas eu acho que o principal que eu acho que precisa ficar marcado quando a gente fala em arronautas, é que, é, peraí, eu ia falar uma coisa que me fugiu, meu desculpa, daqui a meia hora vai lembrar o que eu queria falar, mas deu uma, tudo bem, bem, desculpa, imagina, bem, ah, temos mais uma perguntinha aqui, e depois a gente vai encerrar para almoçar, professora, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, é uma curiosidade minha, em particular, a senhora levantou a discussão sobre a questão de se antropologia é não ciência, me parece que a academia americana retirou, né, o termo ciência dos documentos oficiais, quando a senhora diz que etnografia não é método, é exatamente por entrar nessa discussão, porque, diferente de outros cientistas sociais, o antropólogo não tem hipótese, né, os fatos etnográficos, eles não existem, aparentemente, é preciso que se descubra, e o Malinovski é, talvez seja a principal referência nessa discussão, o que que a senhora, assim, quer dizer quando diz que, eu já li, mas, enfim, eu acho que ouvi-la seria interessante, que etnografia não é método. Uhum, não, eu tenho, eu tenho uma, um problema com essas categorias, como método, hipótese, foi bom você ter lembrado isso, porque método, hipótese, até recentemente, você escrevia um projeto para o CNPq, e você tinha que seguir várias normas, né, você tinha que dizer qual método que você ia usar, e, obviamente, todo, todo projeto de antropologia dizia, meu método será etnográfico, o que que, método etnográfico, era tão vago que não precisava dizer mais nada, né, e aí vinha hipóteses, bom, aí, os antropólogos, nós, antropólogos, realmente, enfim, tínhamos um problema imenso, porque a gente não tem hipóteses, né, a gente nem sabe o que vai encontrar, em princípio, né, e a ideia que o Malinowski apresenta é justamente essa, né, você, e que ele chama de mistério etnográfico, né, você vai a campo e o que você, você encontra, você encontra coisas para as quais não tem explicação, não, 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 você tem uma curiosidade, né, o Malinowski começa a chamar de mistério etnográfico, mas isso continua, mesmo, mesma trajetória, segue o Lévi-Strauss depois, enfim, são as curiosidades, né, são as surpresas que acontecem, então o mistério etnográfico são as surpresas do Lévi-Strauss, né, e isso, enfim, então você não tem hipóteses, e os seus, e não tem métodos, porque tudo vai depender do contexto da própria pesquisa, né, não vai ter, você não vai ter antecipar, você pode até o próprio Malinowski diz isso, ele chegou, não sabia falar, da língua, ele procura acompanhar, ele procura fazer uma genealogia, ele procura fazer tudo o que se entende, ou entenderia como método, e na verdade, é, o que ele, ele diz que são todos dados mortos, né, dados mortos, porque não, enfim, então, essa é, é a ideia, de que você, etnografia, não é método, mas eu escrevi longamente sobre isso, e obviamente você conhece, é, porque, como o Malinowski já antecipava, quando você descobre algo novo, que você vai procurar o contexto, você vai procurar os significados, você vai ver ver como acontece, você já, é, você já está criando fatos, né, você está criando fatos etnográficos, né, eventos etnográficos, né, não são eventos de uma câmara, não são eventos científicos, né, a não ser que você siga o ator, né, mas não, são eventos etnográficos, que, quem sabe, virarão, vão virar, né, início de teorias etnográficas, eventos etnográficos e teorias etnográficas são muito próximos, né, então, não se trata, né, de, de um método, né, não existe método, nesse sentido, frio, né. Muito bem. Mais ou menos isso. Muito obrigada, Marisa, por essa participação, super especial em São Paulo, obrigada a tutti, para facilitar, e a gente está de volta às duas e meia, com a mesa sobre etnologia indígena. Espero vê-los. Maravilha, muito obrigada a todos, muito obrigada às perguntas, gostei demais de, de conversar com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente, obrigado, professora, Florencia. Obrigada, Gustavo. e aí e aí e aí